Daniel Mello Daniel Mello eu conheço quase 25 anos, né irmão? podemos aí já já celebrar Jubileu de Amizade, sabe que tem isso? vamos lançar? vai fazer sucesso, Jubileu de Amizade e tem aqui minha amiga Cristina, conheço há poucos dias, mas interessante há poucos dias eu a conheço porém ao conversar com a Cristina me deu a impressão que eu já a conhecia há muito tempo tanto tempo quanto o Daniel e esta é uma característica recebida de Deus recebida de seus pais um presente maravilhoso aos seus pais no passado e que seus parentes, seus amigos podem dar este testemunho pode confirmar essas palavras do padre e por que que o padre iniciou com isto? porque o elemento da amizade é o que nós estamos celebrando nesta noite a Lica está sofrendo que tem 26 mil botões no vestido Daniel conquistou a confiança e a amizade da Cristina e a Cristina ganhou confiança e a amizade um conquistou outro por este caminho e nosso Deus que é vosso pai vosso irmão e vosso amigo atesta e abençoa todos os espaços e a amizade Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto